E aí povo lindo deste YouTube, como vocês estão, gente? Gostaram do meu vestido? Fiz isso só pra mostrar, olha que coisa mais linda, tô me vestindo de uma verdadeira princesa. Esse vestido chegou hoje, eu mostrei nos stories, e eu vou deixar o meu cupom de desconto que eu tenho pra vocês, porque agora amaram, gente, tô muito feliz. Me deu um cupom de desconto, ele dá 20% de desconto pra sua primeira compra, e de tempos em tempos, eles liberam um cupom que é pra todo mundo, até pra quem já é cliente. Então sempre que tiver, eu vou deixar na descrição, sei que maravilhoso. E outra, a Amaro agora vende extra PP. Obrigada, Amaro! Às vezes até o PP não me servia, né? Então agora tem o EPP, eu pego tudo o EPP, porque eu tenho certeza que vai me servir perfeitamente, isso daqui quase não entrou, porque ele tem um elástico aqui nas costas. Ai, deixa eu mostrar as costas, olha que lindo. E aí, né, se eu tivesse um pouquinho mais de peito, não entrava. Ainda bem que a pessoa é mais desrespeitada, né, meninas? Mas eu vou deixar o link dele e do meu cupom, tá? Finalmente, vamos testar as maquiagens que eu fiz lá na 25 de março. Hoje a gente vai falar da marca Canap, que a vendedora falou, nossa, você quer uma marca que parece a boca rosa? Eu falei, moça, como assim? Tem até o símbolo de boquinha e tudo mais. Eu falei, que loucura, moça, me mostra. Ela foi me mostrando, assim, tipo, como se fosse uma cópia da boca rosa. Eu não sei se essa Canap realmente trouxe pra imitar, mas tem uma boca, que não é rosa, é vermelha. As embalagens são bem parecidas, mas assim, até então, gente, outras marcas também usam esse tipo de embalagem. Isso daqui é uma embalagem bem padrão. E é isso. Mas eu acho que, né, tem a paleta de contorno que a boca rosa tem. Vamos ver. Tem uma paleta de iluminador. Lembra um pouco, né, a boca rosa, ó? Gente, essa paleta de iluminador aqui, surreal, de maravilhosa, assim, as cores dela. Não é uma marca muito barata. Esse negócio aqui foi R$12. Eu vou deixando os preços na tela pra vocês e também comprei um corretivo. A base eu não consegui, gente, infelizmente. Tá? A gente vai testar isso hoje. Olha que loucura. Recebi também a nova linha da Visela que eu quero testar com vocês. Porque, ó, gente, tá fazendo 50 graus aqui em São Paulo. Vocês não têm ideia do calor infernal que tá. Eu tô até oleosa. Muito olheira, inclusive. E assim, isso daqui é pra uma pele oleosa. Eu não tenho pele oleosa, mas em alguns momentos eu quero ter uma pele mais sequinha. Por exemplo, hoje, que tá muito calor. E o Bob também tem pele oleosa. Então eu vou testar com vocês. Eles lançaram uma linha completa. Amei essa bolsinha. Ó, vamos ver. É tipo primeiras impressões. Vou até colocar isso aqui, ó. Assim, meninas. Fazer um sushi. Ó, eles lançaram um sabonete Oil Control, que tem BH, A, ácido salicílico, né? Esse ácido salicílico é maravilhoso pra quem tem pele oleosa e acneica. Triquemanil Plus. Ele ajuda a controlar a oleosidade. Eu não conhecia esse componente, pesquisei. E é livre de sulfato. Limpa profundamente, desobstrui espólogos e controla a oleosidade. Vem 150ml. E eu amei essa pegada dessa cor verde, assim. Então eu vou limpar a pele antes de começar a make, né? Que eu não quero começar com a pele suja. Hum, cheiro bom. Ó, gente. Muito cheiro. Prontinho. Gente. Nossa, como eu tô feia. Ai, gente. Eu sempre que uso essas faixas, eu fico muito feia. Vou tirar. Ah, não sou obrigada. Eles lançaram também este daqui, ó. Que é o Oil Control. Ele é um tônico equilibrante. Tem niacidamida, o mesmo produto Triquemanil Plus e Zinco PCA. Prebiótico e equilibra a pele. Não vou usar com algodão, porque você pode usar assim na palma da mão, ó. Aí você passa assim. Gente, o cheiro é muito suave e muito refrescante. Esse sabonete, ele dá uma sensação de refrescância. Inclusive, pra hoje que tá calor, nossa, delícia. Sabe? Como se eu tivesse passado algo de ervas na pele. Ai, eu não usei o gel esfoliante. Parabéns pra mim. Vou usar. Depois eu passo tônico de novo. Gente, isso aqui que eu fiquei muito doida, porque ele faz uma esfoliação química e física. A esfoliação química é por conta dos componentes que vão tirar a célula morta. E a física, por conta do bambu que tem aqui, ó. Esfoliante de bambu, que não é, né? Não vai agredir o meio ambiente. É algo natural. Vamos ver como que é. Ó, ele é assim. Nossa, que delícia. Socorro. É muito fininho, gente. Gente, chocada. Gente, esse tipo de esfoliante pra pele, que é muito fininho, são os melhores. Tipo assim, micropartículas. Gente, a esfoliação, pra quem não sabe, remove as células mortas e renova a pele por conta das células mortas que ele tira. Ó, esfoliação química e física, renovação celular da pele. Exatamente isso. Você pode usar de uma a duas vezes por semana. Não aplicar nas pálpebras e ao redor dos olhos. Porque senão machuca, né? É muito fininho. Vou lá enxaguar. Voltei de camponesa. Gente do céu. Meu rosto tá um pouco vermelho porque eu tenho a pele sensível. Que isso! Nossa, realmente é muito bom. Muito, muito bom. Tô chocada. Até então, o único esfoliante que eu tava amando pra pele era o da Salve, que tem essas micropartículas. E esse daqui trouxe isso. Assim, diz ela do céu. Que show que vocês deram. E agora vamos hidratar, gente. Eu vou passar esse hidratante protetor. Ele já tem proteção solar, então ele vai hidratar e proteger sua pele. Ele dá efeito mate, controle de brilho, não comedogênico e oil free. Hidrata a pele sem deixar oleosa. Tem uma textura leve e rápida absorção. Nossa, eu amei a embalagem, sério. Essa texturinha aqui, tem protetor solar. Nossa, isso daqui pro Bob vai ser perfeito, gente. Vou andar a linha inteira pra ele ficar usando. E eu vou usar com ele, né? Porque ele vai poder falar melhor do que eu se isso daqui realmente controla a oleosidade. Olha só, gente. Por mais que minha pele não seja oleosa, ela não é uma pele extremamente seca. Eu diria ela mais pra mista do que seca, seca. Então eu tenho a capacidade de avaliar quando o produto vai deixar minha pele oleosa. Apesar desse brilho que vocês estão vendo, gente, zero oleosa. Esse brilho aqui é o protetor solar, que também é bem sequinho, mas ele deixou um brilho na pele. É só visual mesmo, mas assim, zero gosmenta, zero. Eu amei. Eu amei essa linha. Quero testar mais vezes e quero trazer o Bob pra testar. Vamos começar já aplicando essa bruma fixadora efeito glow. Já vai dar um super glow aqui, né, menino? Deixa eu até prender a franja de outro jeito. Essa bruma aqui da Canap. Efeito glow, extrato de aloe e fragrância de pitanga negra. Realmente o cheiro dela é bem gostoso. Agora eu tô usando o meu leque chique da Nors. Gente, socorro que o glow tá aqui. Mais do que tava antes. Olha o tanto... Parece que eu plastifiquei a minha cara. Socorro! Realmente ele tem um glow especial, gente. Não é glitch. Ele tem um brilho muito fino. Então ele dá um glow real. Olha só. Eu amei. Olha isso aqui. Aí você vem com a base e já era com aquela pele glow. Mas como não temos base, eu vou colocar o corretivo antes. Depois a gente vem com a base. Ó, esse corretivo aqui eu peguei na cor 1, porque a cor 2 provavelmente não tava dando certo. Porque é a minha cor, né? E ó, a embalagem é assim. Você consegue ver o tom do produto aqui embaixo. Tem 4ml e meio. E tem o aplicador normal, assim. Gente, eu tô com uma caveira de tanto olheira. Quando eu tô naqueles dias, eu não consigo dormir direito, né? Ah, já tô assim. Vou fazer alguns belos dias. Uns 4 dias. A olheira vem, né? Nossa, o glow dessa Bruma é surreal. Glow de verdade. Esponja da Bruna Tavares. Ela seca, gente. A cobertura, ela puxa menos, sabe? O produto. Esse corretivo, ele tá bem molengo. Acredito que pelo calor ele tenha... Esteja mais derretido do que o normal. Então ele é um corretivo bem líquido. E não é muito tenso. Tenso não. Ele não é muito denso, sabe? Eu acho que assim, ele não é tão pigmentado. Tá vendo? Ele não... Um corretivo pra quem tem pouca olheira. Vai fazer uma correção básica de base. Vou passar a base e depois vou voltar com ele. Gente, olha com a base. O visto que a pele fica. Tô muito chocada com essa Bruma Glow. Agora vamos voltar com o corretivo pra gente sentir o negócio. Assim, só de passar ele aqui, gente, já dá pra ver que ele não é um corretivo muito pigmentado. Vocês conseguem ver minha pele aqui por baixo, ó. Tá vendo? Eu gosto de corretivo pigmentado, gente. Se for pra comprar corretivo fraco, eu não compro. Porque eu quero correção, aquela correção boa, sabe? Sem você precisar de muito produto. Ainda mais eu que tenho muita olheira. Já não ganhou muito meu coração, não. É isso, ó. Isso porque eu ainda passei base, tá? Passei base em cima da olheira. Não temos uma cobertura do jeito que eu gosto. Não é um corretivo que eu falo, olha, pode comprar. Super vai cobrir suas olheiras. Não achei incrível. Achei ele bem parecido com qualquer outro corretivo, assim. Então, ok. Temos aqui esse corretivo. Agora, com essa pele assim, eu vou ter que dar uma... Eu tô chocada com o brilho ainda. Passar um pó, né, menina? Passar um pó. Que o glow aqui, ele veio pra aparecer. Vamos fazer essa make digna? Vou passar mais corretivo de outra marca. Porque eu não quero ficar com a colheira. Quero uma pele bonita. Por isso eu vou corrigir mais. Eu ainda tô muito chocada com o glow que esse produto deixou. Olha isso. Parece que eu sou o homem prateado. Mas ele não é aquele glow de glitter. É um glow real. Pele super vissosa. Tanto que eu tô tendo até que passar pó aqui pra não ficar tão brilhosa. Olha isso aqui. Vou nem passar aqui, ó. Em cima pra deixar o brilho nessas regiões. Amei. Apenas. Vamos com a paleta de contorno. São três tons que essa paleta tem. E é Canap Cosmetics. Eu já tinha visto falar dessa marca uma vez. Mas depois eu esqueci. Tem aquele cheiro de talco bem perfumado. Um cheiro forte que parece que é pra esconder alguma coisa, sabe? Ó, eles fizeram em três tons. Um mais quente, um neutro e um frio. Até pra gente usar como sombra. E é o que eu vou fazer. Eu quero sentir o poder disso aqui. Eu, obviamente, vou usar o tom mais quente, né, meninas? Ó, gente. Ela dá uma esfarela de... Opa! Quebrou. Não quebrou, não. Ela soltou. Tentou imitar a boca rosa. A qualidade da embalagem já não foi aquela coisa, né? Soltou na minha mão. Daí eu vou pegar esse tom aqui do meio, que é um tom mais neutrão. E vou aplicar aqui. Só vou dizer que não aplicou. Olha, gente. Bonito. Eu gostei, porque como sombra ele fica muito bem esfumado, né? Vou aproveitar e dar uma dica pra vocês de melhor pincel. Até então, pra mim, não tem nenhum igual a este. A 29 da Macrylan. Eu preciso comprar outro, gente. Antes que acabe, antes que eles parem de vender. Já nem tem mais escrito aqui. Simplesmente o melhor pincel pra contornar, passar blush. Eu uso tudo com ele. Vou usar o tom mais neutro. Certo? Mas eu achei a cor lindíssima. Socorro! A luz e sombra é muito importante no rosto, porque dependendo de como eu faço o contorno, ele realça minhas olheiras. Eu senti que deu uma realçada aqui. Braba nas olheiras. Com o contorno. Mas é questão de cor, gente. Que loucura. Vocês não sentiram também? Bom, enfim. Vamos aqui pra paleta de iluminador, que eu achei lindíssima. E, gente, ela tem um pó. Um pó muito fino. Ó, tom mais bronze, tom dourado e tom perolado de rosa. Muito fininho. Ó, o tom do meio, ele tem uns glíteres dourados. Vocês conseguem ver, ó? Vamos passar aqui no braço. Passar aqui assim, ó. Olha. Esse do meio não brilha nada, né? Tô um pouco chocada. Calma. Nossa, parece um pó com glitter. Vou passar aqui, ó. Não, ele brilha muito pouco. É tipo um pó facial com glitter. Eu vou dar um... Dar uma atenção pra este tom aqui, que foi o que eu gostei. Ele tem duas opções, gente. Tem um desse daqui pra... Pra... Mais clarinhos. E tem um mais escuro também. Vamos ver. Olha, finíssimo. Nossa, que bonito. Não marco os poros. Finíssimo, adoro. Só que, nossa, do jeito que eu tô vendo minha pele, tô toda marcada. Eu achei que o bronzer não ficou tão sofisticado, sabe? Ou parece que... Não sei. Algo deu errado aqui. Vocês não sentem isso também? Gente, este iluminador é bem sutil, tá? Bom dele é que não marca os poros. Ele é finíssimo, finíssimo. Ele dá um glow super bonito. Então, este é o ponto forte. E o fraco aqui, ele é bem fraco. E, assim, você compra três cores, mas, na verdade, você tá levando duas. Porque esta do meio aqui é um pó com glitter. Eu achei este iluminador bem feio. Assim, na paleta, ele é bonito, olha. Você olha, assim, o glitter. Nossa, que lindo. Você passa, gente. Vou até tentar passar no olho. Vamos ver qual que é o resultado que ele dá. Nossa, não. Não rola. Este aqui não pode... Posso nem chamar de iluminador, gente. O que aconteceu aqui? Sabe por que eu tô falando assim? Porque tava na 25 de março, né? Geralmente, a gente vai lá pra comprar mix bem baratinhas. E eu achei o preço bem elevado em comparação a outras marcas. Então, eu esperava uma qualidade melhor. Vou passar o tom mais claro aqui no canto interno. Tá vendo? O brilho é bem sutil. Bem sutil. Nossa, eu achei que tava tudo essa paleta lá. Me engano, né? Que isso? Cadê o brilho? Gente, cadê o brilho? Não tem. É muito sutil. Cadê o brilho? Povo, tá pra ter uma bruma que deixa mais glow que essa daqui. Essa aqui é uma bruma glow de verdade. Porque a maioria das brumas que eu testo, que falam que são glow, elas dão glitter pra pele. E essa dá um glow. Se você não passar pó, vai parecer que você tá oleosa. Você tem que passar pó em algumas áreas estratégicas. E ela dá um glow surreal, assim. Tô chocada. Bom, vamos testar esse lip tint aqui. Eu peguei no tom vermelho. São três tons. Tem um laranja, um rosa e um vermelho. Ele é bem forte. Ó. Eu não gosto de lip tint forte. Assim, de deixar forte, né? Então eu passo e espalho com o dedo. Hum. Tem gostinho gostoso. Nossa, a cor dele é linda. Deixa a boca. Aquela boquinha bem saudável. Gente, agora com a make finalizada e que eu passei a bruma, tirou aquele aspecto mais de pó da minha cara. Eu gostei. Eu não gostei só do corretivo e da paleta de iluminador. Não achei incrível. Tipo, eu não compraria. Porque foi quase 30 reais. Mais de 30, se eu não me engano. Então valem outras paletas, né? Tem outras marcas aí muito mais interessantes, com produtos mais legais. Mas essa é a maquiagem com os produtos da Canap. Comenta aqui o que você achou. Vou deixar o link de tudo que eu mencionei no vídeo na descrição. O que não tiver na descrição é porque eu não achei. E a gente se encontra quinta-feira com mais vídeos de Make da 25. Um beijo e tchau!